Bom, graças a Deus vamos falar agora sobre Êxodas, meus irmãos Êxodas, que contribuiu muito, que foi um dos homens, vamos dizer assim, que contribuiu muito com a... no caso, que ele liderou a reconstrução do templo, um templo modesto, porém a reconstrução. Nós vemos, irmãos, que com certeza ele estava entre os exilados na Babilônia, alguns dizem até que ele aprendeu acerca da lei por Baruch, que era a escriba de Jeremias, já que o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Jeremias e Lamentações, praticamente tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma escrita, a mesma forma de escrita. Porém, nós vemos que esse homem foi muito valente, ele que liderou acerca da reconstrução do templo, teve que animar o povo, ter que chamar o povo e falar com o povo. Então, na primeira vez, meus irmãos, que isso é, no caso, quando Zorobabel teve a segunda leva, o retorno de Júlio da Babilônia aconteceu em uma série de levas. A segunda leva mais importante foi liderada por Zorobabel, um dos principais estimuladores da reconstrução do templo. Quando uma pessoa, irmãos, alguém vê em uma pessoa força, determinação e garra para fazer alguma coisa, contagia as outras, e com certeza foi isso que também contagiou Zorobabel. Zorobabel foi um dos estimuladores para que pudesse ter a reconstrução do templo, um templo mais modesto. Zorobabel voltou em uma leva posterior, como líder de uma caravana de judeus que retornavam do exílio. Depois que Zorobabel, meus irmãos, ele retornou, depois nós vemos aqui em uma outra leva, Zorobabel retornando. para supervisionar a reforma da fé judaica, irmãos, os persas ajudaram muito os judeus para que pudesse, vamos dizer assim, ter a sua liturgia de culto outra vez, voltar para a sua terra, ter algumas construções. E ele também retornou com aqueles, vamos dizer assim, com as taças ao qual o rei Belsazar queria tomar, que Deus escreve uma cita na parede, ele também retorna com essas taças para o templo. Então nós vemos que a vida de Esdras, alguns vão dizer que o livro de Esdras e Neemias era o mesmo livro da antiguidade, depois foi separado, já que Neemias reconstruiu os muros e Esdras reconstruiu o templo. Nós vemos que teve uma oportunidade também muito bonita, que quando se acha o livro da lei, o povo, Esdras vai ler o livro da lei, o povo, meus irmãos, fica das seis da manhã até o meio-dia para ouvir acerca do livro da lei, que fazia muito tempo que eles não ouviam acerca do livro da lei. E se ensinava algumas histórias, se falava algumas coisas, porém o livro mesmo que eles tinham que ler de sete em sete anos, Esdras leu o livro da lei e todos ficaram de pé, das seis da manhã até o meio-dia. Então nós vemos que Esdras, ele que foi, vamos dizer assim, que reformulou a fé judaica. Por isso, que nós vemos que uma das coisas que curou o povo no Egito, o que Deus curou o povo no Egito, foi da idolatria. Depois que eles ficaram, meus irmãos, ali no Egito, nunca mais eles adoraram nenhum outro Deus, só o Deus de Israel. Então nós vemos que Esdras, com certeza, contribuiu para que essa tradição fosse colocada e até hoje outros homens para que ela fosse mantida. Então Esdras, ao chegar em Jerusalém, ficou assustado com o número de judeus que tinham se casado com mulheres pagãs. Então ele fica muito assustado, porque, meus irmãos, não podia ter casamento misto. Então é por isso que nós estamos falando que ele estava defendendo o quê? Porque a fé judaica, e a fé judaica não tinha espaço. E nós vemos ali que várias coisas aconteceram, houve até um princípio de situações ali. Mas nós vemos que Esdras, com frequência, chamado segundo Moisés, talvez isso seja um pouco de exagero, mas não há dúvida de que ele exerceu imensa influência sobre o judaísmo, influência essa intensificada por seu amigo Neemias. Alguns vão dizer até que eles trabalharam um pouquinho juntos, tiveram contato, porém alguns vão dizer que Esdras, que liderou tudo isso, chamando de Moisés, os estudiosos dizem isso, mas outros falam que é o exagero. Porém nós vemos que Esdras foi muito importante, Deus usando ele, claro, para que pudesse ser reconstruído o tempo. Não somente o templo foi reconstruído, mas também a fé judaica. A fé judaica também foi reconstruída para que o povo pudesse ter, vamos dizer assim, um parâmetro. E nós vemos que nunca mais depois o povo adorou outros deuses. Não através, claro, somente de Esdras, outros homens. Mas nós vemos que algumas coisas ali, Esdras instituiu, Deus instituiu através da vida de Esdras. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.